Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Project Evo Tropa e olha só Entrei aqui né galera, eu tava em reunião Tropa com o dono de uma empresa aí Tropa, de um jogo que vai ser lançado tá Ainda com o tempo eu falo pra vocês sobre esse projeto aí tá Tropa, por enquanto não posso falar ainda E quando eu loguei galera, olha só O platinha tava dentro da minha base Tropa, por incrível que parece, eu não sei como galera, mas ele quebrou o gabinete da base Vocês podem ver aqui ó, que ele raidou a base, ele não raidou a parede Tropa, ele raidou direto dentro da base Ou seja, ele raidou com o hack ou usando o bug né Tropa, aquele bug de renderização Então com certeza vai tomar o famoso ban né Tropa, já mandei o nome dele aqui lá pros desenvolvedores né Tropa Espero que faça alguma coisa né galera, não é por causa da minha base nem nada, até porque não levou nada Tropa A única coisa, na verdade levou o Zember né Mas o loot, essas coisas, quando eu loguei, ele tava dentro do loot né Tropa, dentro do gabinete ali Só que ele quebrou o gabinete também galera, isso é impossível tá Tropa Aqui no Project Evo não tem como você quebrar o gabinete Tem como você quebrar a parte de cima né galera, de vidro onde tem o Zember ali Você consegue pegar o Zember, beleza Mas o gabinete galera, não tem como você quebrar Como vocês viram no vídeo anterior né, você pode quebrar a fundação Que o gabinete continua flutuando Tropa, não tem como você quebrar o gabinete, beleza E aqui ele quebrou literalmente o gabinete galera Então é bem provável aí que ele tenha É, usado o hack, sei lá Tropa Não dá pra entender o que ele fez aí né Tropa Mas eu vou relogar galera, pra ter certeza tá Tropa Vou relogar rapidinho e já volto com vocês Aí galera, reloguei e olha só, agora aparece Tá vendo as notificações ó, agora aparece que ele raidou a parede Depois raidou uma meia parede, depois um teto de steel E depois a porta de steel e outra porta de steel E aí chegou no luxo do gabinete, foi onde que ele quebrou Então a primeira vez que eu entrei provavelmente deve ter bugado pra mim né Tropa Mas de qualquer forma galera, ele raidou o gabinete da base Isso é impossível Tropa, não tem como quebrar o gabinete da base Você quebra somente a parte de cima tá A parte do cofre, aquelas coisas ali Não tem como pegar Tropa E quando eu loguei no jogo, ele tava dentro da base, ele pegou o Ember e saiu correndo né Tropa E as bombas, as coisas, ficou tudo no chão Tropa Tudo, 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 literalmente tudo, não pegou nada, nada, nada Não pegou absolutamente nada galera, além dos Ember Somente os Ember, eu tinha 99 Ember Ele pegou os 99 Ember e saiu correndo De qualquer forma eu reportei né Tropa, vocês podem ver com a notificação ali ó Do gabinete que ele quebrou galera, então não tem como quebrar esse gabinete tá Tropa Você pode fazer o que vocês quiserem, pra quem assistiu o vídeo anterior também Você viu que eu quebrei a fundação né Tropa, onde tava o gabinete pra ver E não adiantou nada Tropa Se a base for sua Ó os platinopos passando perto da minha base aqui galera Eu já restaurei a base ali Tropa, então agora só, ó, já guardei o loot de volta Quando você restaura os baús, as coisas, tudo reaparece de novo Tropa Então ficou, é uma coisa bem legal pra time de brigada, morreu igual bosta Ô Anta, você pega a cover Anta, você vai correndo aberto Anta Meu Deus Platinopos, eu não entendo vocês Platinopos Tem um cover ali ó, olha aí o cover ali, tá vendo aqui dali? Fica quietinho ali atrás Platinopos, pelo amor de Deus, vai correndo aberto Busca a cover, olha a inteligência Platinopos, usa a cabeça ó Você busca a cover, você tava com a 12 Tava com o arco e flecha, tá certo, você nunca ia me matar com o arco e flecha aqui Porque eu tô de AK, é um tiro e você morre, igual bosta Eu vou te dar uma dica, se você for morrer, que morra tentando sobreviver né Platinopos Não morra tentando morrer né, bem Igual você morreu aqui Platinopos, pra quem tá assistindo o vídeo aí ó Quando você morre assim, tropa, você morre se matando né Você morre cometendo suicídio Você não pode morrer assim Platinopos, se você for morrer, morra com honra Morra lutando pela sua vida, morra pela É, lutando pela sua sobrevivência Pela sua, é, pela sua vida Platinopos, literalmente tá Então pega um coverzinho, olha o tanto de loot que eu tinha ó Ficou focado, é meu loot Aí tá aí o loot agora Vai fazer o quê agora, não vai levar nada Não pode ver, ou deixa até machado e picareta aqui ó Que é pra vocês farmar mais Aí depois eu mate novo e pego mais loot Platinopos Aí farmar escravo Escravo de joa, farmar pro caixão do dó Bom galera, os Platinopos que estavam aqui perto da minha base Eu acabei de descobrir onde que era a base deles E eu falei, tô com uma cela aqui também, ver se eu acho um cavalo né Que sumiu dos cavados da base e tudo Bom galera, eu vou raider isso aqui agora também Tomara que eles tenham loot aqui né, troca Bom, pelo menos um Ember eles tem né Eu falei, não passa perto da minha base Quem passar perto da minha base vai tomar raid Mas eles já tem mozo né galera, tem mozo Ah, mas eu só queria olhar Eu também, vou tô aqui na sua base só pra olhar só Mas só que eu vou olhar por dentro Platinopos O Alpha vem olhar na sua base de um jeitinho diferente Eu vou olhar por dentro, eu vou olhar o coração da sua base E tem mais viu, eu vou levar a alma dela junto Vou levar o Ember Platinopos Esse Ember é meu agora, não dá pra subir na escada Isso é uma coisa que eles tem que arrumar galera Isso aí é literalmente uma coisa que eles tem que arrumar mesmo É um bug, não é bug não É uma coisa errada no jogo né Olha o Bedra, morreu a bosta É o dono da base ó Olha lá Tava escondido aqui galera, esperando não raidar ó Eu acho que nem tem loot aqui não Porque ele tava escondido Fez igual eu Os caras tão raidando, eu fico escondido olhando Só pra ver como é que os caras tão raidando Pra depois a próxima base eu fazer bem certinho Já corrigindo aquele bug né troca Como eu falei pra você né galera Project Air é um jogo novo pra mim né galera Então até eu começar a me relacionar bem com o jogo Ficar pro P no jogo troca Vai demorar um pouquinho Não é a mesma coisa do Leste né troca Quem já tá acostumado a jogar há mais de dois anos já Não é a mesma coisa né Ben Então tem que criar uma base aí E ir tomando raid, tomando raid Até a gente criar uma base que seja impossível raidar troca Impossível sim né galera Quando eu tiver online né Ben Uma base que eu seguro raid de clan, de squad, de solo, de duo Seja o que for, ninguém consiga raidar Assim como no Leste Slant né troca E tem muita novidade pra vocês mais pra frente aí tá galera Tem muita novidade mesmo Esse ano que vem aí vai começar de prato cheio Bem esse ano que vem galera eu vou falar pra vocês Na verdade já começou esse ano né troca Final de ano aí Já tá muita coisa boa acontecendo E eu já logo logo vou trazer pra vocês aí mais notícias top galera Só notícia top mesmo Uma mais top que a outra Ben Ah Bamba Cuidado que explode Olha o Pratinovas Olha o Pratino Oh meu Deus Abre a porta não Pratino Pelo amor de Deus Restaura a porta Pratino Upa pra estilo Você tem estilo na sua base eu sei que você tem Olha o Pratino dormindo aqui Olha essa duo aqui tá vendo Essa é a sua duo Pratino Esse é o amigo que você arruma Tá vendo Tem certas pessoas Pratinovas Você não pode arrumar como amigo Pratino Ele tá Tem certo Eu não tô falando desse Pratino Seu amigo aqui não tá Pratinovas Tô falando Pratinovas Que é o seguinte Ben Tem amigo que você arruma Ele tá só te Sabe só te sugando Pratinovas Então esquece Ben Não força amizade Eu sei que você tá um amigo que você tá forçando Né Ben Eu sei Pratino Aquele amigo quando você chega na casa dele Ele fecha a cara sabe Daquele amiguinho seu Pratinovas Pois é Ben Aquela menininha que você gosta também Pratinovas É Eu tô falando baixinho aqui porque eu sei Pratinovas Que eu sei que você tá com vergonha né É Pratinovas Pois é Ben Aquela menina que você gosta dela E ela nem sabe que você existe Sabe Aquela menina da sua escola Que você gosta dela E ela nem sabe que você existe Ela nem sabe seu nome Pratinovas Oi Pratino Olha a escondidinha olhando a raiva da base Olha Não Liberdade você não vai ver Pratinovas Nem esse privilégio você não vai ter Você aprendeu Eu falei não passa perto da minha base Mas eu só vou olhar Beleza Beleza Eu também Só tô só olhando Tá bom Sem problemas É Né Só dá uma olhadinha Só que eu quero olhar por dentro Aí se não quiser abrir a porta Dá uma olhadinha no coração da base Né Vamos ver como é que tá lá dentro Tem uma caminha Já vai pro belé também Eu não tenho Pelo menos bandagem eu vou levar Não preciso ficar fazendo bandagem Pan também que eu tô precisando Pra fazer mais Dinamite Precisa de corda na verdade né Ó As forras tem loot Opa Carvão Eu tô precisando na verdade É de explosivo Ah é Mas eu tenho explosivo galera Eu tenho pó Eu tenho que fazer explosivo O que não tem é carvão Verdade Deu bom galera Carvão também é fácil de fazer né Na verdade Tudo que seja loot de raid Nesse jogo aqui É fácil de fazer a tropa Logo logo isso começa a dificultar isso daí Quando lançar mesmo o jogo Ó Gabit grifado no É Grifado aqui tropa No roof ó Tá vendo Isso aqui dá ban Viu pratinha Já avisei Isso dá ban O certo na verdade Não seria banir O player né tropa Porque o player não tá errado Ele tá usando uma coisa que tá ali Quem tá errado é o bug Se for banir alguma coisa Se for banir alguém Tem que banir o bug né tropa Ah tá A mesma coisa que Imagina Você Deixa seu carro ligar lá na rua Um ladrão vai lá Rouba seu carro Aí a polícia vai Ah você deixou o carro ligado Então você tá preso Vai pegar 50 anos de cadeia Entende tropa Que não faz sentido Se for banir alguém Tem que banir o bug Tem que banir o culpado E não Banir É O que não é culpado né O que não é culpado Não é mesmo Brutnowski Imagina né Você deixar o carro ligado na rua Ah mas você deixou o carro ligado E daí o carro é meu Faz o que eu quiser Não é isso Brutnowski E o ladrão tá certo Então vamos Todo mundo ir lá ladrão E procurar o carro ligado Por aí na rua Não é mesmo Brutnowski Então vamos Se for banir alguém Tem que banir bug né Banir o errado Banir quem Tem que ser banido o bug Tem que ser banido o jogo sim Que atrapalha Isso aqui mesmo Era pra eu ter usado Só 4 dinamites 5 dinamites Tive que usar 10 É culpa do player que usou Não Não é culpa dele Tava aqui o bug A culpa é do bug Que existe no jogo Então tem que arrumar sim Tava vendo Eu tô falando isso Porque eu tava vendo Um vídeo do Elgator Porque eu comecei a assistir Os vídeos antigos dele agora Porque todo dia Eu tô atualizando o canal dele lá E não tem vídeo novo Não tem vídeo novo Aí agora eu comecei a assistir Tudo de novo Lá do comecinho Aí ele tava falando sobre isso O negócio do bug Que é aquela vez do É do bug lá Do lança né Que você atravessava a parede Com o lança E matava o player Que tava atrás da parede Ela veio dentro De uma basezinha De uma casinha lá Aí você bugava o lança Na parede E matava o cara Que tava atrás Aí ele tava falando Desse negócio né troco Que se for banir alguém Tem que banir o bug E não o player né Porque na época Todo mundo tá falando Ah esse bug tá ban Esse bug tá ban Aí começou a falar né troco E realmente é verdade Se for banir alguém Como é que você vai banir o player né Você tem que banir o bug Tem que banir quem tá errado Não é mesmo Bom Vou levar esse vídeo pra base galera E é isso aí O vídeo vai ficando por aqui Tá bom Se inscreve no canal Se você não é inscrito bem Compartilha com seus amigos Tamo junto na aula Valeu e fui Tchau 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 Tchau